A queda de moto aconteceu na manhã desta segunda-feira na estrada que dá acesso à comunidade de independência próximo à gruta. O motociclista Algacir Saldanha perdeu o controle da moto, Honda, na curva e sofreu a queda. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para a UPA em Pato Branco. Segundo informações dos socorristas, Algacir sofreu ferimentos leves. A moto teve danos materiais de pequena monta. O local tem uma boa zona de escape na margem da estrada, com grama, o que ajudou a amortecer a queda do motociclista.